Diz... 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 Diz saber da flora e todo o seu bem Do povo do além, chamar pelo nome, a meta é o caminho Eu saio de andada, mas corre que lá vem a lei É a farda, esconde a miçanga Já sangraram sua riqueza, querem o seu povo sangrar Quem? Os homens de bem com seu plano Destilaram mal no planalto Suas damas, salto alto Seus reis, cartas marcadas, todos valete Todos coringa, acertamos com pau, cabeças de padre Inventamos com sua carne a tal Antropofagia, uma gira De cálbocos roxos de raiva e negros de sabedoria Mas a roda viva é outra, Chico E se chama Guaraci É o sol que todo vivente carrega no centro Entre o pé e o ori, na dor dos que sentem fome O que mais te incomoda é o cheiro Mesmo que falte dignidade É o mesmo sangue vermelho por baixo Da epiderme, não existem homens de aço É o mesmo aço quem prova É um gatilho na mão do menino avião Um gatilho na mão do menino de fado Menchada na mão do menino na roça Donzela deixando de ser a donzela Comprada por feijão Artista patenteando a roda Ensinando o que nem aprendeu E um Deus na cruz da fé cristã Na verdade era judeu Já deu pra entender? Não é jornalismo, é verso de honrado Vícer exposta, falo na face Pra envergonhar o mesmo assunto Num mantra, não significa ação Um humano de postura Contextualiza a palavra no feito Tua mente é um feto que nasce Toda vez que a verdade profere Com som, com gesto Congele-se a imagem do beijo Pois todo ser sabe ser doce Dos açoites aos tambores E nasceram os pontos mais firmes Não se acanhe A demanda só atinge com força Quem teme o vermelho que trago no peito Não é Marx, não é Tchê Não é Chavista Lampião, Zumbi, Raoni, Maria Bonita São mais heróis que qualquer Uniforme Que qualquer milícia Vim te contar um segredo Os reis estão nus Esse povo que contesta é louco Esse luto fora de contexto Esse trecho de história é pouco A verdade anda só pela rua E não há que lhe pegue na mão A missão de um famoso é tão nobre Doando migalhas aos pobres Por que não lhe faltam notas Semelhante a uma empresa engajada Plantando um mundo de árvores Que ela mesma corta É a cota que tanto incomoda É a corda no mesmo pescoço Meninos que mordem canelas de ricos Cansaram de roer o osso A palavra é bruta Não lapide Não venha me diplomar Se luto é verbo Eu lhe digo Onde eu me informei Num útero Onde eu me encontrei